Olá pessoal, olá amigos da revista Coaching Brasil, mais uma live da revista Coaching Brasil. Hoje vamos falar com Rosângela Barcelos. Rosângela chegando. Oi Luciano, tudo bem? Você está me ouvindo? Alto e claro. Excelente, eu também. Tudo bem? Legal, legal. Então vamos começando aqui e aí quem vai chegando vai se juntando a nós. Lembrando que essa live vai ser gravada, está sendo gravada e depois a gente sobe no nosso IGTV e vamos voltar também no nosso YouTube. Excelente. Então fica a disponibilidade da posteridade. Então, e Sócrates são famosos, Rosângela também daqui a dois mil anos será ouvida. Com certeza, né? Já pensou? Que legado. Minha cara, eu estava hoje de manhã relendo parte do nosso ICTV. E aí eu peguei o seu artigo e estava relendo o seu artigo. O seu artigo causa um monte de reflexões interessantes. Algumas, né? Quem não leu, quem não leu, leia. Não somente o artigo da Rosângela, mas todos os artigos, porque está um melhor que o outro. E tem num dado lugar que você escreve assim, entendo que para acessar quem realmente somos, temos que ter coragem em desvendar nossas camadas internas. Quanto mais acessarmos, mais potente ficamos para estar aptos em facilitar igualmente o acesso de nossos coaches às suas próprias camadas internas. Então, minha primeira pergunta para você, levando isso aqui em consideração, é quem é você? Quem sou eu? Poxa, você já começou quente, né? Claro. Bom, eu primeiro sou uma curiosa de mim mesmo, né? Eu acho que essa palavra melhor, que melhor se adequa. Eu sempre investi muito fortemente, Luciano, no meu autodesenvolvimento. Desde a faculdade de psicologia, né? Porque cada professor que entrava lá na frente, colocava uma pulga atrás da orelha da gente, né? Dependendo do estilo instigador desse professor, ele dizia, olha, você quer ser um bom terapeuta? Por favor, faça a sua terapia, né? Isso não era um pré-requisito, né? Diga-se passagem. Mas, desde então, eu sempre tive esse incômodo de buscar saber quem eu era. Exatamente essa pergunta, né? Quem eu era com meus clientes? Quem eu era nas minhas relações? O que arestas que eu precisava parar para que eu pudesse ser melhor como ser humano, né? Entendendo e aceitando todos os percalços e erros que nós temos e acertos, né? Então, eu sou uma pessoa muito aberta a realmente buscar esse desenvolvimento contínuo. Eu levanto essa bandeira em todo lugar que eu vou, porque, de fato, eu não acredito, Luciano, as pessoas que trabalham com pessoas, vamos colocar assim, né? Área de coaching, área de mentoria, psicologia, enfim, inúmeras questões, né? Eu, de fato, não acredito que é possível você realmente ajudar plenamente o seu cliente. A palavra é plenamente, né? Até que ele possa acessar as camadas internas dele, exatamente como eu escrevi, se você, primeiro, não se despir das suas, né? Porque como que eu vou ter condições de acessar, de ajudar o outro a acessar se as minhas camadas estão obscuras, vamos dizer assim, não é? Então, acho que você... Ah, voltou. Eu sou essa pessoa que sempre buscou esse autodesenvolvimento, uma pessoa autêntica, tem um estilo profundo, tem um estilo que esses dias uma mentira me disse, parece que você vai ter que patentear essa marca, essa coisa da comunicação cirúrgica ficou meio que a sua marca, né? Gosto de ser cirúrgica, o que eu chamo de ser cirúrgica? De você ir no ponto, ir realmente na raiz, né? Eu não consigo ser diferente, essa é a grande questão. Então, essa é um pouco de mim, né? E tô nessa jornada aí há mais de 20 anos, e sempre que eu vou buscar um novo desenvolvimento, eu sempre tenho alguém que me pergunta, mas de novo? De novo? Não, não é de novo, na verdade. Eu estou num processo, numa jornada que preciso me revisitar constantemente, né? Eu adoro começar com essa pergunta, porque o quem sou eu é uma pergunta que me persegue também há um bom tempo, e tornou-se, e tornou-se assim, a matéria-prima da própria vida, né? A gente descobrir quem a gente é, e aí a gente vai descobrindo que não tem receitinha pronta, não tem livrinho de aeroporto que dê conta de elucidar, não tem os quatro passos para quem sou eu, e de vez em quando eu conto em lives ou em cursos, palestras, eu conto uma vez que eu fui fazer um treinamento de autodesenvolvimento, e era um treinamento de imersão, era assim, tipo, uma semana, imersão, fechado lá no lugar, e quando eu cheguei lá, tinha uma senhora na porta recebendo as pessoas, e quando eu cheguei, assim, ela olhou para mim, abriu um sorriso muito lindo, e falou assim, bom dia, quem é você? Eu respondi para ela, por enquanto serve meu nome, né? E quem sou eu é um pouco mais profundo, né? Exatamente, esse é um dos motivos que eu devo estar aqui, né? Exato, exato, exato. Então, assim, seria legal você comentar um pouco para o pessoal conhecer um pouco melhor você, quando que a imunidade, a mudança entrou na sua vida? Então, eu estava até esses dias, o Facebook lembra a gente, né? Eu achava que era menos, mas já tem mais ou menos uns seis anos, onde eu conheci o Robert Keegan, que é um dos referenciados pais dessa metodologia, numa conferência latino-americana, um congresso que existiu no Rio, dito que você estava lá, né? Da ICF Brasil. Então, nós conhecemos juntos. Você estava na sessão dele, provavelmente. Sim, exatamente. E eu não tinha ainda ouvido falar, claro. Aliás, a vida da gente se divide em dois, né? Antes daquela sessão com ele e depois. E depois, exatamente. Eu tinha, claro, ouvido falar já no nome dele, a referência, o peso, mas não tinha ainda me atentado para esse termo tão curioso e instigante que é, afinal, o que é a imunidade e a mudança, né? Foi movida por essa curiosidade, eu entrei na sessão e exatamente isso que você falou, né? Eu trabalhei um ponto meu de cara, que era um ponto que se repetia muito na minha vida, eu não conseguia mudar. Eu já tinha feito várias intervenções, mas volta e meia o Danando estava lá, perto de mim. E foi esse ponto que eu levei para trabalhar nessa sessão dele, que deve ter sido o quê? Umas três horas, imagino, não mais que isso, né? E fiquei muito impactada, primeiro, porque como que em três horas eu consegui chegar naquele nível de profundidade, eu fiquei assim, sem palavras. Primeiro, a primeira reação minha. Porque, afinal, eu já tinha feito vários desenvolvimentos, eu não tinha chegado naquele nível de profundidade tão rapidamente, né? Acho que esse é o primeiro ponto da nossa proposta aqui, né? Olhar para essa metodologia, o quanto ela é eficaz em termos de... Eu não quero dizer nem rapidez, mas agilidade emocional. Ela te leva no âmago rapidamente, né? Bom, esse foi meu primeiro contato. Como depois disso, aquilo penetrou em mim de um jeito muito forte, eu entendi que seria, com certeza, uma missão eu buscar me aprofundar nisso para levar para os meus clientes, né? E depois, então, disso, eu fui fazer essa certificação junto ao Pigan e em Boston, tanto para a imunidade e a mudança no individual, quanto para a imunidade e a mudança para uma equipe. Nós éramos, eu me recordo, 44 pessoas em sala do mundo todo, inclusive tinha uma colega da Rousse, para você ter uma ideia. Você imagina, se em três horas provocou o que provocou em nós, imagina em quatro dias, como é que eu não saí de lá, né? Como diz uma colega, virada do avesso, literalmente. Virada do avesso, né? Eu gosto muito dessa figura da meia, você pega a meia, enfia a mão e vira. Isso, então eu saí de lá muito mexida, estava eu e mais cinco colegas, que foi justamente esses queridos autores que estão junto comigo na revista que eu convidei, né? Mas depois de lá, eu mergulhei muito profundamente no estudo, no entendimento da metodologia, teoricamente e na prática. E aí eu comecei a intensificar o observar desse resultado, tanto em mim, como eu já tinha passado, como nos meus clientes. E cada vez que eu atendia uma pessoa, ou através do coach, ou um grupo com essa metodologia, revelavam na minha frente, assim, aspectos, como que eu posso dizer, tão intensos e tão profundos, que eu cheguei à conclusão que sem essa metodologia eu não ia chegar nesse ponto. Nunca ia chegar nesse ponto. E chegar nos pontos com os quais eu me deparava, impulsionava significativamente o potencial do cliente. Então, aquilo foi me... foi fazendo muito sentido, cada vez mais, né? Então, eu acho que até fui além, você me fez uma pergunta e eu fui falando, né? Você vê o que é quando... Mas é isso, né? A imunidade... Depois eu passei a escrever, escrevi um artigo sobre imunidade, sobre um case de liderança que eu atuei, que já tinha sido... A organização já tinha dado por encerrado. Esse gestor não acreditava na liderança dele e eu entrei com esse trabalho e ele deu uma guinada, ele fez um 360, conseguiu se apropriar da liderança dele. E o que impedia ele de realmente se apropriar desta liderança era o sistema imune que ele havia criado há muitos anos e que ele não tinha conhecimento. Então, todas essas situações, cada vez mais, me encantavam de um jeito, claro, muito conectado ao meu estilo, né? Porque eu costumo dizer assim, quem trabalha com a imunidade tem que ter um estilo um pouco mais profundo, porque senão não dá conta. Então, esse estilo mais profundo, mais curioso, de ir na raiz, de ir no ponto, já era um jeitão meu e ele só veio a casar com essa metodologia, né? Esse é um ponto muito interessante. Eu estou até pensando em fazer uma edição falando sobre isso, mas antes deixa aqui eu comentar. Bacana, bacana. A Rosângela Pedrosa também estava lá, o Robson estava lá, a Rosângela que falou que o processo dela foi marcante, né? Eu lembro de muitos amigos queridos que estavam lá e eu estava sentado do lado da Márcia, da Márcia Yocota. No Rio de Janeiro, né? Lá no Rio, né? No Rio. Isso lá. E aí eu lembro assim que a gente olhava um para a cara do outro e falava, não é possível. Surpreso, né? Surpreso. E ele assim com aquele jeitão assim de tio, né? Ele tem um jeitão assim de tio, que são queridos, né? E despojado de qualquer ego, orgulho, com uma simplicidade tremenda, ele foi lá escrevendo as coisinhas, coluninha a coluninha, guiando a gente, e as coisas aparecendo. As coisas foram surgindo, né? E aí você fala, cara, como pode ser tão simples, né? E profundo ao mesmo tempo, né? É. Como é que esse negócio tava aqui o tempo inteiro e a gente não viu? E é como se ele tivesse só ajudado a gente a levantar uma folhinha e falar, ó, aqui, ó, espia aqui. Perfeito. E todo aquele sistema que o nosso interno, ele tão sabiamente arrumou uma estrutura de esconder da gente, ele revela. É, isso. Perfeito. É exatamente isso. É fantástico, né? Eu faço muito um paralelo com outras metodologias, né? Por exemplo, na metodologia do Inner Game, que só tem o Selfie 1 e o Selfie 2, é interessante se diz lá muito essa questão das estratégias que o Selfie 1 usa, né? Você quer você quer fazer alguma coisa. Vamos dizer que você queira escrever um livro. Aí hoje você tem que você tem que escrever cinco páginas do livro. Aí o Selfie 1 vem e fala, cara, é importantíssimo escrever essas páginas hoje. Mas antes disso, que tal ler aquele outro livro pra gente ficar ainda melhor preparado? de uma outra forma, tá falando do mesmo mecanismo. Do mesmo mecanismo, exatamente. Que se manifesta de N formas diferentes. Perfeito. E é legal que lá ele fala assim, a sutileza que esse Selfie 1 engana a gente. Fala assim, eu não quero que você pare de fazer isso, não. A gente precisa ir com esse negócio. mas é muito importante que a gente faça isso aqui. E são estratégias que a gente acaba acreditando no negócio. Sem dúvida. É, são estratégias. Parece que você falando assim, é uma coisa simples. Mas na verdade, ela é muito complexa, né? Com certeza. Por que que ela é complexa? Porque o sistema, ele te convence, né? Ele literalmente te convence. Então vamos imaginar uma situação que é um dos pontos que eu trago no meu artigo, né? Você vai, os coaches que estão nos ouvindo aqui, né? Você vai atender um cliente. Você sabe que você precisa dar espaço suficiente para o seu cliente falar, mas quando você menos percebe, você está entrando, você está interrompendo, você está falando mais do que o seu cliente, né? Então, teoricamente, você sabe, mas o que que acontece que o seu impulso, né? Que aquela força vem de um jeito que você não se aguenta. Quando você vê, você está explicando alguma coisa na sessão que foge do seu papel de coach, né? Então, o sistema, ele é tão brilhante que ele te leva, né? Uma onda, né? Ele te leva a agir daquele jeito mesmo você sabendo que não é o ideal. Então, você vê a força, o tamanho da força desse sistema, né? O que ele sempre trouxe lá na sala de aula, né? Quando a gente estava com ele, o quanto esse sistema é inteligente. Por que que ele é inteligente? Porque ele faz você agir de um jeito que não é o ideal, justamente pra você cair no mesmo, sempre no mesmo ponto, não sair do lugar, pra te convencer que você agindo daquele jeito, você está protegido. Exatamente. E o interessante é isso. Eu queria que você falasse mais agora sobre esse ponto, que a finalidade do sistema é proteger a gente, não é sacanear, é proteger. É, exatamente. A única, bom, pode ser que descubra uma outra, mas a única finalidade até o presente momento é de autoproteção. Então, literalmente, ele te, vamos pegar a cena da sessão, né? Ele te convence assim, bom, se você falar um pouco mais que o seu cliente na sessão e mostrar pra ele que você conhece a ferramenta XYZ, você está garantindo que o seu cliente te veja como competente. Olha que loucura. Ele está te protegendo, ele está te protegendo, claro, inconscientemente, essa história, né? Ela não é consciente, porque se fosse um pouco mais consciente eu conseguiria frear, né? Então, se eu não freio é porque ela está inconsciente. Então, ele te convence disso pra proteger você de não ser visto na sua cabeça como um profissional incompetente. Mas eu costumo dizer que o sistema ele é tão maquiavélico, acho que essa palavra é sorrateiro, porque veja bem, vamos pensar juntos. Se você continuar nas suas sessões de coach falando mais do que o seu cliente, interrompendo, não dando espaço suficiente para ele refletir, você não concorda comigo que vai acabar caindo exatamente no mesmo medo que você tem e que o sistema está falando que está te protegendo? em algum momento esse cliente vai te ver como incompetente, obviamente. Porque afinal, ele vem pra sessão pra obter realmente um nível de consciência diferente do que ele entrou. E se você falar muito mais do que ele, ele não vai chegar nesse nível. Então, onde eu quero chegar? O sistema, ele te convence de algo que é falho, que é falho. Que em algum momento você vai acabar caindo naquilo do que você tem medo. Não é curioso? Muito curioso, né? E aí vem uma coisa interessante, porque ele é um sistema inconsciente e baseado em crenças. E aí a gente vê o volume de crenças que a gente tem, das quais a gente não tem consciência. Exatamente. E aí a gente volta na questão do autoconhecimento. E aí vem o contraponto. Quanto melhor eu me conhecer, melhor eu vou conhecer minhas crenças e menos vulnerável eu estaria a estes sistemas de boicote. Ou eu perceberia algumas coisas, teria alguns relanços, né? Sim, sem dúvida. Exatamente. Eu penso assim, acho que o maior tronco que nós temos hoje é realmente você ter um nível. Mas tem um ponto importante eu vou trazer ele, vai ter um nível maior de autoconsciência dos seus gatilhos, daquilo que, das histórias que você conta pra você mesmo e que você cai, né? Mas então, eu coloquei isso no artigo, né? Eu, por passar por muitos desenvolvimentos, muitos processos mesmo, nessa minha jornada de mais de 20 anos, em algum momento da minha carreira, eu acreditava que eu já estava num bom nível de autoconsciência. Foi quando eu conheci, né, a metodologia da imunidade à mudança e me surpreendi e de enxergar algo que eu ainda não tinha enxergado. E depois que eu terminei da imunidade, eu fui fazer mais um aprofundamento no coach narrativo com o doutor David Drake. e que lá eu também... Eu vou ter isso aqui pra falar com você. E lá eu me dei conta de uma camada interna minha que eu nunca imaginava que existia. Quer dizer que, então, esse mergulhar do desenvolvimento da nossa autoconsciência é infinito. Não é, assim, é algo pra se pensar, né? É infinito. Então, na medida que você vai desembolando isso e isso vai se revelando na sua frente, você vai consideravelmente, não tenho nenhuma dúvida, aumentando a sua potência como profissional. Independente se é coach, você vai aumentando a sua habilidade na vida, né? Na relação. Enfim, nas reações, em tudo. É interessante que, às vezes, algumas pessoas falam Ah, isso daí é legal, mas é que eu não sou coach. Nada a ver, meu amigo. Não, nada a ver. Você é gente. Isso. Estamos falando de coaching só, exatamente. Você é gente. Você se relaciona. Hoje não dá pra se fechar, né? Apesar da gente estar ilhado, mas a gente permanece conectado com as pessoas, né? Então... E aquela pergunta de vez em quando que a gente solta em curso, né, pessoal? Se você fosse colocar em porcentagem, quantos por cento de você que você conhece? E as pessoas começam a soltar números, né? E aí, assim, eu fico pensando, cara, de onde sai esse número, né? Porque se a pessoa deu, eu conheço oitenta por cento é porque eu tenho noção do que seja o cem por cento. E cada vez mais eu não tenho a menor ideia do que seja o cem por cento. Pois é. Não, então... Você pergunta quantos por cento e fala, não sei, porque eu não sei o todo. Não, exato. É louco. É louco. É louco. Exatamente isso. E aí, na medida que você conhece um pouco mais dessas camadas internas, né, você se sente mais seguro internamente. Acho que tem uma questão de segurança interna, né, Luciano? Sim. Que ela não... A segurança interna, ela não dá... Não é teórica, né? Interna. E ela te dá condições de você navegar em mares mais profundos e em complexidades maiores com seus clientes, né? A Rosângela Pedrosa aqui está dizendo, né? Eu digo que é como se fosse um quebra-cabeça que vamos colocando peças no lugar certo, descartando algumas que não pertencem ao nosso quebra-cabeça e que sempre haverá peças para colocar no lugar. Exato. Exatamente. É um grande... E daí, é uma outra coisa, né? Rô Pedrosa, o parceiro, uma coisa interessante é quanto que nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, eu gosto muito desse termo, autodescoberta. É verdade. Quanto que a gente vai descobrindo um monte de pecinha que não é nossa? Ah, pois é, né? Esse tabuleiro aí, né? Minha mãe, minha avó, minha professora. Um monte, né? Um monte, né? Você falou uma coisa muito bacana, é algo que eu gostaria de comentar. O que que eu tenho descoberto com a metodologia através das minhas práticas com os meninos, né? É muito curioso, né? As peças pré-fabricadas que a gente traz a nossa... Porque nós não fabricamos essas peças. Elas vêm dos nossos pais, como você disse, né? De um contexto sistêmico, lá de trás. Mas eu vou trazendo ela pro meu tabuleiro, né? Da vida. E elas vão se encaixando, por incrível que pareça, elas vão se encaixando, mesmo elas não sendo as nossas peças originais. O que eu tenho constatado na medida que você parte pra um processo mais profundo, por exemplo, como esse que é o nosso tema, que é descobrir, descortinar esse sistema que você mesmo criou, que é imune e que impede você de acessar a sua plenitude, vamos dizer assim, né? Você vai chegando mais perto da sua peça original. é quase que uma lapidação, é um... Você vai explorando e você vai chegando, né? As suas peças... Nós não temos uma só, graças a Deus. As nossas peças originais. Né? E isso... E isso te empodera de uma forma, é uma coisa assim, maravilhosa, né? Porque você... Você fica potente, dono de si, né? Acho que essa palavra, você fica dono de si, que enquanto você está emprestando um monte de peça e usando elas, o seu carro não tem força, concorda? Ele vai engargando, né? As peças não são originais. Usando uma metáfora que eu gosto muito, né? E é interessante também porque às vezes a gente passa até por um processo um pouco depressivo quando a gente chega à conclusão de que a gente não tem a mínima ideia de quem é. Porque aquele que eu achava que eu era, eu não sou. E é muito interessante você enquanto se psicóloga bem tem essa questão do ego, eu acho muito legal essa coisa do ego que é um personagem que você constrói para sobreviver. Pois é. O personagem é você. E noventa e tantos por cento das pessoas têm certeza absoluta que ela é o personagem. Pois é. Fica bem complicado. Como é que faz, né? Como é que faz? Aí junta o personagem em ação e o sistema de imunidade funcionando aí é que você não enxerga nada mesmo, né? É, não enxerga, né? Não sai do lugar, né? Não sai do lugar, né? E assim, a sensação que a gente tem é literalmente de você parece aquela água parada, sabe? Ela não flui, né? O rio não corre, né? Desculpa. Então, eu acho que isso é um processo realmente primeiro que você abre as comportas, né? Se a gente for continuar nessa metáfora, você abre as comportas para que a água flua mais rapidamente, para que você se liberte, né? Me parece, assim, falando pela minha experiência própria, né? Um dos grandes ganhos que eu tive realmente foi essa sensação de liberdade, de não ter que, de ser, né? Eu tive uma situação muito curiosa, não sei se essa pessoa está assistindo aqui, mas eu fui convidada para falar da imunidade à mudança na Bahia e eu fui acreditando que era um grupo pequeno, no final das contas tinha quase 300 pessoas no ambiente, né? E aí eu entrei no ambiente e um dos meus sistemas que, graças a Deus, eu tenho me libertado, mas a gente fica em eterna vigilância porque o sistema, ele volta, dependendo do momento que você está na sua vida, ele volta. Era a questão do perfeccionismo, eu tinha muito forte comigo, né? Então, as coisas tinham que estar milimetricamente certinhas, enquadradas, para eu poder estar performando, vamos dizer assim. Nessa palestra, eu tinha a opção de ir para um microfone e ir para um template e ficar me norteando em cima de um, vamos dizer, de um escopo ou sentar em duas cadeiras que estavam no meio do palco, convidativas, vamos dizer assim, mas aí um pouco mais livres, né? E vamos dizer, mais temerosas diante do meu sistema, que era o perfeccionismo. Eu, como eu estava num processo de me desafiar e experimentar de forma diferente, que esse é um dos motos da metodologia, você se lançar, se experimentar, se desafiar a fazer o oposto, eu decidi sentar nas cadeiras. E foi um processo muito interessante que eu fiquei uma hora e meia praticamente falando sem parar, sem nenhum template atrás de mim, sem nenhuma parafernália que eu acreditava que eu tinha que ter para ser excelente. E a hora que eu desci, eu estava circulando no ambiente, uma pessoa me disse, nossa, mas parecia que você estava sentada na sala de estar da sua casa conversando com a gente. Então, essa sensação de apropriação, de liberdade, não tem preço. Quando você realmente encara esse sistema e resolve desafiar ele, é quase que isso. Espera lá, vamos ver se essa história que você me conta é verdade mesmo. Esse é um processo muito grande. Roberta está perguntando aqui, você aplica o método em Coutis? Sim. Sim. Ou? Como não, né? Claro, claro que sim. Então, fala assim, um pouquinho, até para ajudar a Roberta e outras pessoas aqui a entenderem, como seria, entre aspas, conduzir o Coutis neste processinho, daquelas coluninhas, para que ele vá descobrindo as coisas? Eu geralmente, eu trabalho assim com uma etapa separada do processo do desenvolvimento em si, seria o Coutis, né? Eu intitulei assim de etapa CEP, que é Consciência Elevada do Potencial. Nessa etapa, eu delimito mais ou menos três sessões de duas horas, onde elas serão exclusivas para o cliente, no caso, o Coutis, e identificar o seu sistema imônico. É muito interessante o que eu vou dizer, assim, porque quando nós fizemos essa formação, a nossa recomendação lá não era de tanto tempo, era de, no máximo, duas, três horas para fazer um mapa. E já estou exagerando. Mas, quando eu voltei, eu comecei a me experimentar em todos os processos e eu cheguei nesse ideal de seis horas, de três encontros, cada encontro duas horas, seis horas, porque eu comecei a perceber que nós precisamos de um tempo para digerir uma tabela da outra. Na medida que você vai digerindo, o processo é diferente. E você vai construindo isso homeopaticamente dentro de você, você vai maturando o processo. Então, eu trabalho assim, eu separo essa etapa da etapa de desenvolvimento. Então, esse Coutis, que seria se responder a pergunta, ele vai, primeiro, ser apresentado para o sistema dele. Conhecer, entender a engrenagem. Na medida que ele entende, daí ele vai receber impostos para saber como lidar. Depois, daí eu entro no processo do desenvolvimento que ele tem as sessões propriamente ditas, para que ele possa realmente... Sim. A Roberta emenda aqui a pergunta se você faz isso para todos os Coutis. Não, depende muito, a imunidade, a gente não pode dizer que é para todos. Eu, geralmente, isso eu tenho ouvido muitas perguntas no processo de mentoria, né? O que eu faço antes de qualquer coisa? Eu faço uma conversa onde um briefing inicial, de escuta, de uma pré-escuta, para identificar realmente o momento desse Coutis, a necessidade, a dor dele, o incômodo, se de fato naquele momento cabe a imunidade. Isso tudo é uma construção, né? Então, eu não entro com todo o meu processo com a imunidade. Isso é construído desde o primeiro contato com esse Coutis. E é construído e, vamos dizer assim, é um acordo mútuo. Nós chegamos à conclusão a partir da minha escuta e da compreensão do Coutis, do processo, se é necessário ou não entrar com a imunidade. Legal. Roberta, amanhã, terça-feira, oito da noite, nós vamos ter um webinário com os Marcelos, Pedrosa e mais as outras quatro autoras, só não vai estar o João, né? Só o João, isso. Só o João que não vai estar aqui, tem outro compromisso. Mas amanhã, oito da noite, nós vamos ter um webinário com todas essas autoras, vai ser via Zoom, encontro aqui no Instagram da revista, a postagem falando disso e o link para você já fazer a tua inscrição, tá bom? Gratuito, inscreva-se lá amanhã, oito da noite. Será bem-vinda. E para quem não conhece ainda a metodologia, é revista Cout Brasil, edição número noventa, se você não é assinante, torne-se assinante, barato, vinte e cinco e noventa por mês para você ter acesso a um monte de coisas maravilhosas como todas essas belezuras que nós estamos vendo aqui. Rosângela, fala um pouco, porque eu já tinha ouvido falar, mas confesso que nunca tinha ido atrás para aprofundar e ouvindo você falar aqui, agora eu botei na minha lista top. Fala um pouco sobre o que que é esse coaching narrativo e como é que ele funciona. Pois é, então, eu tive o prazer de conhecer o David Drake que é o pai, vamos dizer assim, que está trazendo o contemporâneo nessa metodologia em Washington, numa conferência da ICF e me chamou muita atenção novamente a profundidade dele, a simplicidade, assim como o Kegan e três coisas, a profundidade, a simplicidade e o fato dele ir na raiz. Sempre me chamava muita atenção isso. Então, depois disso eu fui fazer, fui começar a estudar mais essa metodologia, comprei o livro dele, fui fazer também um retiro com ele, né, de quatro dias para poder olhar mais profundamente que é esse, vamos dizer assim, a âncora da metodologia, da teoria do coach narrativo, é você, vou usar metáforas, desembrulhar as histórias que você conta para você mesmo e que você tem caído constantemente. então o coach narrativo ele trabalha nessa história central que você é, vamos colocar assim, segura enquanto bandeira, né, e perpetua ela nas suas relações, nas suas conduções, onde você, que nem o sistema, onde você está, elas fazem, são âncoras que estão presas em você. Então, o narrativo é, as suas narrativas, aquilo que você está contando para você mesmo e que, de alguma forma, estão entrando nas suas veias, mas só que de um jeito que, em vez de te ajudar a impulsionar a você ir para frente, você fica estagnado, parado, paralisado, enquanto você não revisitar essa história, não olhar para ela e não descortinar, vamos dizer assim, ela continua sendo a cena principal da sua vida. Então, o David Drake, ele escreveu um livro que ainda não está traduzido, Narrative Coach, onde ele insere nessa fundamentação todos os autores, é de uma complexidade, assim, da área da psicologia, do desenvolvimento de adultos, da área da psicanálise, ele faz uma junção de tudo com o coach e com as histórias que nós contamos, para entender o ser humano do jeito global, é bastante profundo. Isso é o coach narrativo, então, eu entendi passando pelo processo o quanto isso está conectado com a imunidade e a mudança do Kiga. E é o que eu estou escrevendo lá no meu... E tantas outras coisas, né? Com todas as outras coisas, exatamente. E depois que eu fiz esse retiro, eu consegui... Esse é um ponto importante, eu já tinha chegado no nível com a imunidade, mas depois que eu entrei para olhar mais profundamente para as histórias, é como se aquela cena da imunidade ficasse mais ampla, mais completa. Como se tivesse faltado... Vamos pegar lá o tabuleiro, estivesse faltando uma pecinha lá do meu quebra-cabeça para poder ter um entendimento mais sistêmico, mais global de mim como um todo. E o coach narrativa entrou aí. E o que é bacana é que a metodologia, ela te convida a você trabalhar com o que você tem na sua frente. Os recursos que você tem na sua frente quanto coach. Nem mais, nem menos. tudo o que você precisa está na sua frente. Inclusive, agora, no momento, eu estou fazendo uma outra formação com ele, que a proposta é ir além do coach, que é justamente você se apropriar de todos os recursos internos que você já possui sem ter necessidade de ter que conhecer mais. e isso faz parte, está totalmente conectado aos sistemas que nós geramos. Então, as histórias, elas vêm com você ao longo da sua vida e elas desembocam em sistemas que você cria para poder, vamos dizer, congelar essa história e para que você fique preso nela. se eu fosse fazer uma metáfora, o sistema é um aliado, é uma mola que está junto, que anda junto com a história e que funciona de um jeito, uma retroalimentação. Elas fazem com que você permaneça exatamente naquele status quo. E aí, isso impede de você olhar de fato qual é a história real da sua vida. Qual que é a história da Rosante? Qual que é a história do Luciano? Qual que é a cena original, né? É bastante profundo, até filosófico, né? Mas é bem por aí, né? O processo. Então, por isso que eu, na medida que fui passando por esse processo todo, tanto da imunidade quanto do coaching e narrativo, passei por esse retiro onde eu achava que já tinha sido virada da vez no retiro. Eu achava. Eu fui virada três vezes a vez. Não existiam teorias nesse retiro, nem livros, nem metodologias, nem técnicas. Ele trabalhou simplesmente o grupo os três dias de um jeito extremamente pleno, só com coaching e narrativo. E quando eu voltei de lá, eu comecei a sentir na pele a diferença, né? Do processo. E comecei a fazer conexões, né? De uma fundamentação com a outra e o quanto isso reverbera no nosso agir, no jeito da gente funcionar, quando a gente vai atuar como coach, o quanto isso está totalmente conectado, né? E passei, então, a partir daí a trabalhar intensamente com isso, né? Ajudando muitos coaches a poder rever na sessão, inclusive, de coach a história que ele está contando e que está fazendo ele não ser o coach que ele gostaria de ser, vamos dizer assim, né? Junto com o sistema imune, né? Que ele leva... A história que você conta está intimamente ligada com todo o sistema imune que você criou. Exatamente, exatamente, intimamente. E a gente é criador e mantenedor desta história, né? É, somos os responsáveis para manter a mesma cena, né? E é ruim, né? Porque você fica sempre olhando a mesma cena, mas que história é essa que você volta sempre na mesma cena, né? Uma cena que muitas vezes aparentemente é bonita, mas ela não te traz, não gera força interna a ponto de você se sentir realmente pleno com o que você faz. Acho que a plenitude entra aí, né? Agora, Rosângelo, chega um pouquinho mais perto. Aproxima mais um pouquinho. Aproveitando que está só eu, você e mais 20 pessoas aqui, conta para a gente como é que a gente muda essa história assim. Pois é, não é assim, né? Eu acho que o primeiro grande passo é você realmente ter muita vontade, eu acho que também necessidade, não basta só vontade. Necessidade de você mudar alguma coisa na sua vida que já te incomoda há algum tempo e que você está, quem saiba, postergando e colocando lá para trás da porta. é pegar esse ponto que você já está cansado, que está sempre batendo lá e que você volta e meia se ver diante dele, é você gerar a iniciativa de buscar ajuda. Eu não acredito, Luciano, dificilmente que você consegue mudar algumas coisas sem a ajuda de alguém. Primeiro passo. Quem saiba quebrar a primeira crença de que eu não preciso de ajuda, não, eu preciso. E às vezes eu já ouvi de coach, pois é, eu sou coach, mas eu mesmo faço, eu mesmo não procuro, mas como assim, né? Já fica essa provocação, né? Então, o primeiro passo é, eu preciso realmente de alguém para poder revisitar as minhas camadas internas, vamos dizer assim, através de metodologias mais apropriadas. Só para fazer uma inserçãozinha na sua fala, a gente tem que desmontar aquela crença de que quando eu procuro ajuda, eu estou sendo fraco, eu não estou dando conta de mim. Como assim? Incompetente, né? Como assim? Como assim? Incompetente. É, é. E tem um detalhe importante que eu vejo no nosso universo de coaching, né? Eu vejo muito, não é dito, mas eu vejo nas entrelinhas. Eu vou dizer aqui, porque não tem problema nenhum de dizer. Eu percebo assim, muitas vezes a gente acredita porque já ter horas de voos, né? De coach, já tem não sei quantas horas, né? A gente, já tem uma credencial, eu cheguei num nível que eu não preciso, não. Muito pelo contrário. Porque nós não estamos falando de uma credencial externa, né? Nós estamos falando de uma credencial interna. E essa, a minha é igual a sua, que é igual do João. Não tem diferença. Nós estamos falando dessas camadas, né? Em essas camadas, nós somos muito parecidos. Só que nós precisamos realmente, né? Buscar alguém que nos ajude a revisitar, a olhar, a... Porque é que nem o óculos embaçado. O meu óculos, ele fica embaçado. E eu acredito que eu estou vendo, mas só consigo ver realmente quando ele está translúcido, né? Então, acho que assim, esse é o caminho. Eu não queria interromper você, mas é que tem tanta gente legal chegando aqui, né? Tem o Roberto, tem a Gilian, que já comentou. Marcel, que é um amigo meu aqui de Torocava. Marcel, você está notando a diferença do nível, né? A revista coaching Brasil é outra coisa, né? A gente traz gente realmente de... Gente de outro planeta, né? Oh, meu Deus! Agora, assim, você falando... E eu estava juntando com as coisas que eu já tinha lido sobre o coaching narrativo, e agora com as tuas explanação, a coisa ficou fantástica. Ele tem uma conexão muito profunda com o coaching ontológico. Muito! E uma conexão muito profunda com... Até foi objeto de uma edição nossa falando sobre biografia humana. Uhum, sim! Porque essa história você construiu num dado momento, né? Na sua vida. Uhum! Às vezes tem pedacinhos de história que a gente montou enquanto era criança, e... Pois é, pois é! Tenho mais acesso racional a isso, né? Está tudo lá embaixo, né? É! Lá atrás mesmo, né? Literalmente, lá atrás mesmo. Realmente, é isso aí. Eu tive um... Temos tempo ainda? Vou trazer um case, um case bacana, né? Eu atendi um diretor alguns anos atrás, um diretor executivo, com a idade já de 70 anos. já estava no nível sênior, já tinha chegado mais ou menos aonde ele queria, no topo da organização. E nós entramos, começamos o processo com a imunidade. E ele foi se revelando pra ele, o padrão dele, né? A história dele. E o grande objetivo dele, ele entendia que ele precisava ser um cara que se posicionasse mais. Ele achava que em alguns momentos ele era muito bonzinho. ele tinha essa impressão que ele dizia mais sims do que não e na posição dele ele precisava realmente se posicionar mais. Esse era o objetivo principal na história toda. E quando ele começou a descobrir que ele fazia isso, gerava esse bonzinho justamente pra não desagradar o outro, por um grande medo de não ser visto como incompetente, mas mais do que isso, ele foi tão a fundo que ele chegou à seguinte conclusão, que o bonzinho era pra proteger uma falsa, um falso selfie, como se ele se visse daquela forma há muitos anos, bem visto, agradável, amável. Então ele usava isso, né? E quebrar isso era quase que despersonalizar. olha que interessante, como que ele ia fazer isso? Ele ia quebrar essa identidade que ele construiu com tanto afinco, né? Ele chegou a ter concluído. Tanto trabalho pra fazer. E aí lá pelas tantas, no meio do processo, ele teve um baita do insight, ele olhou pra minha cara e falou, Rosângela. Primeiro eu quero te dizer que eu nunca falei isso nem pra minha esposa tudo que eu tô falando aqui. Primeira coisa que ele reconheceu. E segundo, eu tô olhando aqui, tá me fazendo uma, uma história na minha cabeça, na minha carreira. E eu cheguei à seguinte conclusão, que esse, esse filha da mãe, desse, eu vou falar desse padrão aí, ele me ajudou, mas ele, ele me impediu de chegar aonde realmente eu queria, porque eu poderia estar em outro patamar. Mas como em muitos momentos eu usava esse bonzinho, acreditando que eu tava ficando bem na foto, eu não conseguia alçar voos, porque pra alçar voos eu tinha que abrir mão disso, né? foi muito bacana o processo, assim, e você vê, uma pessoa já com 70 anos de idade, não estamos falando de idade, né, Luciano? Nós não estamos falando de idade. Olha, eu diria, eu diria, Rosângela, que a gente não pode ficar falando assim, uma pessoa já com 70 como se fosse um absurdo. É? Não é também? Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto da, a melhor definição de velho que eu já vi, e cada vez mais eu adoto essa definição, é velho, é que tem 30 anos a mais que eu. É, boa, gostei. É uma definição móvel, então, o cara de 70, pra mim, é um meninão. É? Eu falei, nossa, ele tá em fase de transição de carreira agora. Mas na cabeça dele, 70, assim, ele já tinha galgado muitas coisas, então ele chegou a ter, né, então assim, ele ficou assim, superfato, né, ele ficou assim, nossa, como assim? Quer dizer que eu perdi tanto tempo, né, a sensação é de perda de tempo, né? Mas na verdade, como que ele ia acessar essa história sozinho? Aí que tá a grande questão, né? Ele disse isso pra mim, Rosângela, eu não ia acessar isso nunca, sozinho. Eu tinha que ter passado isso que eu tô passando, agora lá, no meu auge dos 30, né? E ele chegou a ser a conclusão. Então, é interessante que agora me veio, me veio, me veio à mente um caso muito parecido que eu tive com um cliente meu há muitos anos atrás, ele era um gerente e ele tava se preparando, ele tava se preparando, não, ele estava sendo preparado, ele estava sendo preparado pro cargo de diretoria. E aí, quando a gente começou o processo de coaching, ele começou a verbalizar, primeiramente, de uma maneira suave, que ele não queria, ele não queria a diretoria. Certo. Não queria. E aí, a gente foi conversando, foi explorando e coisa e tal, pra identificar, né? Onde é que tá o negocinho, né? Você não quer progredir? Quero. Você não quer? Quero. Você não gosta? Gosto. E por que que não quer a diretoria? O que que acontece? E aí, na conversa, naquela época, eu não conhecia um monte de coisas que eu conheço hoje. Claro. Então, eu não tinha acesso a toda essa metodologia. Mas, ele me presenteou. Ele falou assim, eu não quero virar diretor, porque eu não quero ser um leão de reunião. Eu falei, opa, 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 vamos pegar esse fiozinho, vamos puxar esse fiozinho. Aí, comecei a puxar esse fiozinho, né? Falei, o que que é um leão de reunião para você? Ah, é aquele diretor que tem que bater na mesa, que grita, que coisa e tal. Sim, sim. E pra ele, era implícito. E aí, quando a gente foi trabalhando, e aí, eu fui fazendo ele buscar pessoas que tinham posição de diretoria, bem-sucedidos, que ele respeitava e que não tinha esse comportamento, ele foi desmontando a crença dele. Mas aí, você vê, meu, ele mudou. Sim, era um sistema que, com certeza, não levava só para essa espera, né? Exatamente. A questão do sistema é essa, né? Ele não está só ali naquele cenário, ele está abocanhando o sistema da sua vida. Exatamente. Esses dias, eu tive uma pessoa dizendo, não, mas espera lá, isso aqui não acontece só aqui, acontece? Aí, começou a lembrar, acontece ali, acontece lá, quando é assim? Em casa, né? Aí a pessoa começa a cair as fichas, fazer conexões de todas as situações que ela não evoluiu e que o famoso sistema estava presente, né? Você vê a, quando a gente estava em sala, né? A gente fez, em algum momento, lá com o Kiga, uma reflexão, ele até trouxe isso, né? Quissá pudéssemos trazer essa metodologia de um jeito tão amplo, né? A ponto de levar para o Congresso, levar para uma esfera maior, imagina o quanto isso ia reverberar positivamente na saúde da sociedade, né? Levando para uma coisa mais macro, se você parar para pensar, claro que isso não é tudo, mas é um grande passo para você realmente quebrar alguns sistemas doentes, né? Que existem e que se perpetuam, né? Não vou entrar nessa esfera porque vai dar pano para a manga, mas a grande questão é essa, né? Que quiser a população pudesse ter esse acesso, né? Para poder, e quisesse, né? Trabalhar isso, né? Imagina o quanto que não ia repercutir positivamente para nós, para a nossa vida como um todo, né? Aqui a Gília falando que aqui foi um caso de imunidade familiar. Foi! Ela falou? Ela falou. Vou falar, já que ela trouxe, eu fui para, eu fui para, se ela trouxe aí eu posso falar, eu fui para, com ela, né? Que levou para mim lá para Espírito Santo e nós tivemos o prazer, eu tive o prazer porque foi um presente de ver em sala o sistema, no caso da Gília, né? Da filha, da mãe, da filha e dos pais. Estavam presentes dentro de sala, as mesmas pessoas, pai, filha e mãe. Imagina isso. Então nós tivemos um... É uma constelação, né? Estamos fazendo uma constelação. Literalmente. Literalmente. Aí você vê, né, o jogo sistêmico, né? Ao viver a cores, o quanto as peças vêm de um, vêm de outro, traz para você que você leva para o seu filho e vice-versa. É uma loucura, né? É um... é um grande tabuleiro mesmo, né? Que você cria ao longo da vida, né? Então, olha, aí foi mais uma... aí foi mais uma pecinha que juntou, né? Coaching, coaching narrativo, imunidade à mudança, é... O sistema. Biografia humana, coaching ontológico. Nossa! É tanta coisa que se liga, né? Que mexe em pontinhos diferentes, né? É. Somos nós, né? É. Como seres humanos, né? A gente não é uma coisa só, né, Luciano? Exato, exato. E aí tem uma coisa que... Uma coisa que eu comecei a falar, depois parei. Eu estou até pensando em fazer uma edição falando sobre uma certa angústia que dá em nós, coaches e profissionais, quando a gente começa a conhecer tanta metodologia maravilhosa e você vê que não dá para você... Se eu mergulho nessa, eu não consigo fazer... É. Abraçar tudo, né? Abraçar tudo. Dá uma certa ânsia de querer abraçar tudo, fazer tudo, né? E não é assim, né? E vai aquela questão de você acalmar e sentir no coração, né? Qual delas ou que pedaços que você vai compondo esse mosaico seu, né? Perfeito, perfeito. Eu tive um mestre nessa caminhada aí, que foi o Leonardo Wolk, entológico, né? E ele traz sempre... Ele trouxe sempre em sala a seguinte questão e eu sempre me senti muito conectada a essa frase dele. Ele dizia assim, você tem que buscar a metodologia e a fundamentação e a teoria que vem com você. Aquela que vem com você e fecha. É o que é essencial, né? Porque tem a ver com o seu estilo, com a sua alma, com o seu jeitão, com o seu funcionamento. É essa que você vai nadar de abraçada, não? E o resto são periféricos, complementos, né? Isso aí. Muito bom! Pessoal, estamos chegando no final do nosso papo, mas isso aqui foi só um aperitivo do que vai acontecer amanhã. É verdade. 8 horas da noite, nós já estamos com mais de 30 inscritos lá, mas depois do papo aqui eu tenho certeza que vamos passar para 1.500, hein? Olha essa pessoa! Dá para presente aqui também a Dulce, nossa amiga Dulce. É, que bacana! Roberto, Roberto aí de Campo Grande também. Faz tanto tempo que eu não vejo o Roberto pessoalmente. Que bacana! Um grande abraço para todos. Grande abraço para cada um de vocês que participou aqui, dando esse seu tempo, né? Nos apresentando também com essa escuta. E a gente se encontra amanhã. Rosângela, uma palavra para você se despedir do pessoal. é uma mensagem, né? Eu acho que é um convidar todos à mudança, né? É um convite à mudança. Todo esse processo é um convite à mudança. E de entender que agora mais do que nunca precisamos, de fato, revisitar-nos, né? Deixa essa mensagem aí, essa provocação para que a gente possa estar aberto à mudança, né? Mais do que nunca agora. Seria isso. E amanhã, né? Vir para a gente conversar de um jeito mais amplo com outros profissionais que estão também com essa pegada da humanidade à mudança. Amanhã vai ser firme. Vai, e agradeço. Então assim, pessoal, quero falar, quero falar para fechar aqui, eu quero falar sobre 10 anos de sorte e 20 anos de sorte. Você escolhe, está na sua mão. Assinando a revista Coaching Brasil, você tem 10 anos de sorte na vida garantido. Se você assinar e ler, você tem 20 anos de sorte. Então eu convido vocês a assinarem e lerem 20 anos de sorte na vida. Nos encontramos amanhã. Rosângela, Obrigada, querida. Foi ótimo conversar com vocês. Gratidão a cada um de vocês. Um beijo. Vou encerrar aqui, isso vai estar gravado, tá bom? Ótimo, ótimo, Luciano. Beijo para todo mundo. Até mais. Até mais. Até mais. Revista Coaching Brasil Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja premium.